E aí, muchachos! Bem-vindos ao canal Eclash Gamer, Josel Rugador e muchachos! Estamos aqui para mais uma partida de League of Legends. Estou aqui com esta... com la sensual. Qual o nome dela? Evelyn... Evelyn em selva. Gessila é o nome dela, hein? Tem demência? E integrantes do nosso time. De suporte, ajuda, dinâmica, estatatavente. Que quase robô mirede. De atirador, temos Eldrias de Jinx. De Mide, temos Aline MN de Mordekaiser. Mi principal. E em top, temos... Temos... Cadê? 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 Morte M6 de Akali. Boa sorte para nós. E não fiquem escutando, muchachos, o que Evelyn fala porque senão vai ter que censurar tudo o que ela fala. Mor Scout Haha. Morcesta Evelyn é... Una muchacha meio maluca, né? O cachorro aqui, ela dá mais ataque mágico. Ela é Uno campeão de Ataque Mágico, muchachos. Não me diga. E aí, Sep, que Ganká tem que usar esse coração avisando que você está indo. Isso que é ruim. Ih, caramba. O que que aconteceu aí, Tata? Apareceu um cara no matinho aqui. É. Espera aí. O cara estava escondido no matinho, galera. Ih, caramba. Eu já vou ir aí. Espera aí. Ah, beleza. É, mid e top já estão avançados, então não dá pra ir aí em botter. Vamos. Espera aí, espera aí. Quando o Joe chegar nível 6, muchachos, ela vai começar a ter a passiva dela, que ela fica invisível. E Mordekaiser conseguiu. O Aline conseguiu matar esta Irelia. Ok, ok. Vamos ver aqui. Tá, Sejuani já pegou aronguejo. Boa, Mordekaiser. Boa, Mordekaiser. Já dá pra ir? Eles estão bem em frente ao riozinho. Eles estão, eles estão vindo mais pra cá, do redator. Eles estão começando a avançar um pouco. Tá, então vai aí. Sai. Sai, 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 sai. Eles já me viram ali, eles já me viram ali, deixa. Vou pegar aquilo, as pedras. Tá bom. Quando você grava, você grava só o seu áudio ou você também consegue gravar o meu áudio? O seu também. O meu também? Também. Ah, eu não acredito. Ai, ai. Eles não saberam essa informação. Ué, você não viu meus vídeos? Não, ainda não. Ai, cara. Não, mas que pouco. Tinha que ver meus vídeos pra saber como era. É. Eu só abri um, eu só tinha aberto um. Ah, então. Essa foi a partir daí, eu gostei. Tá, vai aqui, muchachas, pegar a primeira coisa, que vai ser a adaga de mágicos. Esse códex demoníaco. Vamos lá. Vamos pegar essa sentinela de controle aqui. E mudar para esse helicóptero aqui. Lente de oráculo. Lente de oráculo. Ok. Sejuani está ali em mídia. A Aline está conseguindo ali. E com certeza, a Sejuani pode ir para a top. Pode ser. Aqui, aqui. Tem que esperar completar, muchachas. Porque mira esse dano. É esse dano que ela dá quando está com o coração. E ela farma muito rápido. Ok. Timo sumiu. Ah, está ali. Ih, caramba. Sejuani. Opa. Espera aí. Espera aí. Opa. Ei. Não vai erobar mi-blue não. Sai daí. Sumiu, hein. Sumiu, sumiu. Aí ele... Ih, caramba. Sumiu. Coloca o ar, gente. Não, vai pegar aqui mi-blue para... Tentar upar logo. Porque estamos nível 4. Joy e ela. Ela está pensando que não está sendo vista por Modecaise, hein. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, muchachas, pegar essa Sejuani. Ih, caramba. Fugiu, fugiu, fugiu. Ok. Quebrar esse vigilante aqui de controle. Tá. Vamos aqui farmar. Rápido, rápido, rápido. Ah, já me viram aqui. Caramba, espera aí. Ai, caramba. O cara tinha me dado stun, aí. Me evaporar. O que é isso? É, está forte aqui, não sei. Ele está te falando. Já está forte. Não sei. Ai, preciso logo de nível 6 para ficar invisível. Ai, opa. Matei. Boa. 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 Vem, 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 vem. Estou vendo, já. Ok, peguei nível 6. Já posso ficar invisível. Maravilha. Vou botar aqui vigilante de controle no dragão. Esse aqui é dragão de vento. E, caramba, pegaram o Mordekaiser. Boa, boa, Aline. Bora, bora, bora. Bola. Caramba. Estão aí na frente, ó. Uhum. Do outro lado. E, caramba, se juntou todo mundo. Alguém me ajuda. Caramba. Eles foram para o outro lado, lá. Por que eu entrei assim? Tudo isso para Mordekaiser. Boa, Aline. Conseguiu. Vamos, vamos, vamos. Cuidado aí, Tata. É. Ah, não, 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 não. Cuidado, 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 cuidado. Eu já queria gankar, só que está difícil. É. Tá, Irelia usou luz aqui em selva, só que ela não me viu. Aê, 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 aê. Boa, Jinx. Boa. Vamos. Essa foi, essa foi legal, né, Tata? Ah, não, legal que vários foi base, aí atrapalhei a base de Leona. Deixei ela sozinha. Ok, barricadas caíram. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Cheve no chat. Não dá tempo, né? É, só que difícil dá tempo, né? É. Oi, que é isso, Leona? Que é isso, que é isso, que é isso? Ih, caramba. Quase. Quase. E nós, moremos. Eu mal tinha chegado, gente. Tá, como vamos aqui defender a Tori? Não tem como. Demorei muito? Como? Como que demorei? Estou aí sempre em Boter? Claro. Só que Boter tem que minhar, tem que falar pra essa Jinx aí, Tata, pra minhar quando alguém sumir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ih, caramba. Vai, 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 vai. Cuidado aí, Aline. Cuidado. Cuidado, Morte. Por favor. Ui, acertei! Caramba, quase Aline que pegou. Ih, caramba. Ih, caramba. Vai, vai, derruba, derruba. Derubou! Derubou! Conseguiu! Conseguiu, Eldrias! Conseguiu! Peraí, peraí! Só que o Jokeri aqui não ajuda em dragão, né? Eu vou aí, então, peraí. Não, é, é... Jinx tem que me ajudar! Chama ela aí! Você quer que eu me inscreva aqui no chat? É, chama ela! Lá vai ela, a gente vai pra caminho. Rápido, 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 rápido! Temos que pegar esse dragão, dragão de montanha! Foi! Pegamos, pegamos, pegamos! Agora corre! Vamos sair, vamos sair! Agora corre! E transformação de fogo! Pena! Vamos fazer! Oi! Machuquei, hein? E, caramba, que é isso, Totá? eu fui né parou travou travou não travou não, mas já tive um de um lado para o outro caramba, que dano é esse peraí, peraí, peraí tá difícil aqui, peraí as coisas que eu vou fazer com você sai, 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 sai sai, sai, sai vamos no sair, vamos no sair cura ela, cura ela ah, tem que ir lá em top, peraí rápido, rápido, rápido vai fazer isso aqui vamo-nos o problema é que fiquei em bota e não consegui farmar direito peraí é que eles estão mais aqui então, por isso acho que não vai conseguir fazer e caramba, tá lá, tá lá, tá lá peraí, peraí peraí, peraí peraí, peraí peraí, opa cadê, cadê, se joane cadê se joane matou, 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 matou ok ali, ele destruiu a primeira tora foi e caramba estão aqui, ó é ó, você tava aí na selva deles eu fui colocar uma guard na hora o cara apareceu mas calma, calma, calma a ver ele ali, ó estou em mesmo nível de Leona e aqui, ele, ó cuidado aí, cuidado aí só joguei coração nele ui acertou? quase peraí caramba vai, Aline cuidado aí na dimensão ih, caramba chegou todo mundo cuidado aí, Aline ae, matei matei, se joane uma dádiva dos ninjas vai, vai ae muchachos boa 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 todo filmado vamos 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 vou em base aqui vamos fazer primeiro dragão de fogo vamos 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 boa morte boa 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 vai 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 já fez já fez já fez ai caramba tinha que ter era fugido né tinha que ter fugido vai 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 Aline isso Aline vai vai caramba vai quadra 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 vai Aline ai caramba ai caramba quase eu acho que ainda dá para ela fazer o quadra vai 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 ai quase ai caramba vamos 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 vem aqui vem aqui vem aqui peguei ai caramba ai caramba ae foi 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 ae boa muchachos vai 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 quebra 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 opa quebra 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 pega eles pega eles ai caramba estou quase morrendo aqui peraí 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 me cura aqui graças tatá me fala me tá quase igual de cejuani vamos 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 oi A Aine está arrebentando com o principal campeão Já tem vídeo aí de Mordekaiser no canal hein muchachos, de selva e de tope Caramba, e caramba, opa quase, boa morte Caramba, e caramba, e caramba, pera aí, opa pera aí, caramba Caramba, caramba, caramba Cuidado aí Mordekaiser, pegaram lá Mordekaiser Sai daí muchachos, cuidado, cuidado O que é isso, teve ajuda de Leona, ia matar essa Sejuani Nossa gente Ia conseguir matar essa Sejuani muchachos Mentira Ai ai, o que que tá acontecendo ali em Mide Ok, só tomar cuidado ali, vamos, vamos, vamos Muchachos, vai aqui fazer dragão Fazer logo dragão aqui, pera aí Vai, 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 termina logo isso Tomara que consigam matar ali Pronto, fizemos, fizemos, fizemos Ih, mataram todo mundo Sai daí, sai daí, tá, 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 tá Sai daí muchachos Tá, já conseguimos dois dragões de fogo Falta uno, falta uno muchachos Sejuani quase veio aqui Quase Não vai nem pra Cid, viu Ele tá em dois Não, ela tava aqui, só que Jô ia matar ela, pera aí Caramba Vamos pela frente Espera aí, espera aí, espera aí Ih, caramba Varo já está forte Tá fedado Caramba Coloca o Ard aí Tem que falar pra eles colocarem Porque eu estou com Lady Oráculo Pra ver o Ard Ok, beleza Pra vê-los Vigilante Beleza Ai, pegaram o Mi Vermelhito Ali, colocaram o Vigilante de Controle ali em Dragão Vamo-los, vamo-los Ih, cara Derrubando todo Cuidado aí, Jinx Muchachos, cuidado aí Essa aí é a selva de... Essa aí é a selva de Sejuani Cuidado Ih, caramba Tem que ajudar lá, muchachos Vamo-los Pera aí, espera aí Estou chegando Estou chegando Ih, caramba Vai, 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 vai Mata, mata Aê, morte Vai, 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 mata Mata esse também Vai, 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 vai Estou chegando Estou chegando Ih, caramba Pegou você? Pegou Ele está bem forte Ele está bem forte Bem forte Caramba, não dá para chegar Não dá, não dá É muita vela A Leona está com muito força Opa Caramba Vai, vai, vai Cuidado aí, moto Aqui, Aline Rápido, rápido Rápido, muchacha Ai, caramba Matou, matou, matou Cuidado aí Cuidado aí Conseguiu matar? Ai, caramba Boa morte Deixa eu pegar Ai, caramba Tomar cuidado Pera aí Estou querendo Farmar, né Só que está difícil Agora não vai dar Para transformar Com certeza O jogo está A cirra de selva Pera aí Pera aí Aqui é ela Quase Cuidado, morte Cuidado Vamos não sair Ih, caramba Pera aí Pera aí Vamos, vamos Vamos fazer outro aqui Muchachos Vou fazer esse Prisão de feitiços Vamos Estou correndo Muchachos Pera aí Espera aí Ih, que já estou ali Ih, caramba Vai, vai, vai Vamos nos conseguir Muchachos Vamos Boa morte Pera aí Foi isso aí Muchachos Morte, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Estamos chegando Estamos chegando Quero que Quero que Queira mais Quero que Vem Ele já está aqui Ai, caramba Quase acertei Vamos então Fazer dragão Vamos, vamos Vamos Dano explosivo Muchachos Vamos Ele vai dar dano explosivo Aê, boa Muchachos Vamos Aê Time arrebentando Muchachos Vai Aê Foi Dano explosivo Muchachos Alma de fogo 1108 de dano mágico Muchachos Aqui, aqui, aqui Vamo 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 Boa Aqui Vai Vai, vai Aê Vai ser Uno aran Aqui, hein Uno aran E Caramba Boa 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 Aê 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 Boa Muchachos Vai matar Ela Aê Caramba Triplo Oquinho Filmado Vamos Avisar Aqui Vamo 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 dreams kein É por isso que não viam você Vai fazer Barão já? É Ih, caramba Aí quando eles forem virem, olha lá Isso, só que o problema é que Barão Lacejone está viva, né? É Pera aí Ah, eles estão com vigilante aqui, olha Estão com vigilante Fizemos, fizemos, muchachos, Barão Conseguimos Ih, caramba Epa, 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 matei Matei, muchachos Matei, Leona Vai, vai, muchachos Aí, Tata Eita, dá Ai, socorro Vai, Tata, foge E morreu Vamos, muchachos, vamos, vamos Vamos conseguir, muchachos Já fiz aqui prisão de feitiços Ai, caramba, pega, pega Aê, matei 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 a sirena Matei Opa Opa Eeeepa Matei Matei Leona Aê Double kill, muchachos De Evelyn Vai, vai Ó, tem que matar ele de novo Tem que matar ele de novo Tem que matar ele de novo Aê, morte Vamos, vamos 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 aqui, muchachos Vamos pegar mais coças Tá, o que mais tem aqui, muchachos? E a hora, muchachos Vai ser dragão Se, ó, muchachos Esse dragão aí Se não pegar Acabou Eu acho que acabou, né? Vamo-los ver Aqui Falta Falta muito tempo? Falta 50 segundos, muchachos Olha Ih, já pegaram aqui a arongueja Tem que matar essa Sejuani Tem que matar essa Sejuani Ih, caramba Ih, caramba Eeeepa Eepa Sejuani tem que matar Sejuani Vai, Aline Vai, Aline Sejuani Ai, caramba Aê, matei Matei, matei Dragão, dragão Tem que pegar esse dragão Ih, ih, ih Irelha, Irelha 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 Cuidado Cuidado aí Alguém mata lá Ah, vamos fazer Já matei Já matei Já matei E aí, muchachos Já matei Já matei A principal Que é a Sejuani Vai Vai Vamos, vamos, vamos E aí Espera aí Vai me afastar mais um pouco Espera aí Rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Conseguimos Dá isso, muchachos Conseguimos Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos destruindo esse dragão Muchachos E foi, muchachos Pegamos esse dragão Seão Agora, muchachos Vamos ter dragão Para matar todo mundo Primeiro, vai pegar aqui Esse cajado de vazio Vamos Vai, Aline Vai, Aline Mata essa Sejuani Vai, vai, vai Aê, Aline Vai Ih, caramba Ih, caramba Ih, caramba Ui Apareceu o dragão Aê Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 muchachos Vai, vai, estou chegando aí Está chegando aí Aê Matei Ah, não matei, quase Vai, vai, vai Aê, aê, aê Vamos, vamos, vamos Aê Vamos, vamos ganhar, vai acabar, vai acabar, muchachos E acabou Espero que tenham gostado dessa partida Obrigado, muchachos Adios, muchachos